Aqui, ó. Mandar pra você ver aqui, ó. É como você diz, né? O prazer é quando a gente vai lá no pé e tira natural pra comer, viu? Ó as bênçãos aqui, ó. Sem veneno. Natural aqui, ó. Coisa muito gostosa, ó. Só faltou você aqui, viu? Pra gente tomar muito suco, viu? Dá pra fazer até doce aqui. Aqui é da chacrinha aqui, ó. Essa chacra aqui é uma bênção, viu? É, Ari, ó. Coisa boa aqui, ó. Tá vendo?